Ednilson, se faz dia que você tá assim fora, não faz Ednilson, faz, come um salgado, como? Como mesmo. Não há nada que a vida te faça e não contenha pra tu saber aprender. Não há nada que a vida te faça, faça tu, faça mim, faça ele, faça ela, faça quem for, que não tenha algo pra se saber aprender. Saber aprender com amor. E senão você se afunda mais na mágoa, na angústia, na certeza, na insegurança e por aí vai. Entendeu? Coloque o pensamento no rio pra ti. Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso que aconteceu? E vá com humildade, piedade e clemência. Aprendendo com a força maior. Tudo aquilo que ela quer te ensinar, quer e sabe te ensinar. Mas só vai te ensinar se você tiver humildade. Se não tiver humildade, meu caro, minha cara, não tem jeito. Aí tem que se afundar mais pra ver se se inclina a humildade e até inclinar a humildade pra saber aprender. Um grande abraço.